A Rota Proteção Veicular é simplesmente a melhor seguradora de todo o interior de Pernambuco. Já está aqui em Caruaru há 12 anos, esta tem know-how. A gente está aqui do nosso lado com o QR Code da Rota Proteção Veicular. No entanto, você está assistindo através do seu celular, né, esse vídeo. Então você pode fazer o seguinte, a gente vai disponibilizar o link também nos nossos comentários para você poder fazer a sua cotação. Você quer deixar o seu veículo, a sua moto, o seu carro protegido, então faça aí a sua cotação, é gratuita. Rota Proteção Veicular, esta eu assino embaixo. Olha, policiais do 1º Biesp receberam a informação do subtenente de Jaci de uma moto adulterada aqui em Caruaru. E aí os policiais conseguiram localizar o rapaz que estava com essa motocicleta, é o Jeremias Félix de Araújo, que foi apresentado aqui na delegacia de plantão, juntamente com essa motocicleta, com a placa adulterada. O delegado Eduardo Sunaga está fazendo aqui o procedimento flagrancial. Doutor, o rapaz, ele estava com essa moto adulterada, né, mas ele disse que realmente sabia que essa moto era mal-assombrada? Ele disse que não, né, mas o fato, como você mesmo diz, a moto estava totalmente errada. Um chassi claramente adulterado, dava para ver claramente, e também a placa estava trocada, né. Ou seja, a moto era um clone e estava adulterado, também um chassi. Então, nesse sentido, os policiais fizeram diligências e conseguiram prender o rapaz. Aqui na delegacia o suspeito diz, diz ele, que recebeu essa moto de um amigo lá em Recife e estaria trazendo para cá, para Caruaru. Mas o fato é que aqui ele foi surpreendido pelos policiais e foi preso e apresentado aqui na delegacia de plantão. Curioso, doutor, que vocês descobriram quem é o proprietário da moto original, né. E é daqui de Caruaru, quer dizer, é a cara de pau tremenda, né. O cara clona um veículo para circular na própria cidade onde o proprietário da moto original mora, doutor. Exatamente, né. Ele trouxe essa moto, né, totalmente enterrada, clonada, né. Então, assim, o dono, ele, por meio, conseguiu ter essa informação de que essa moto clonada estaria vindo para cá. Então, ele passou essas informações para os policiais que conseguiram prender em tempo essa moto clonada. Mais um trabalho exitoso do subtenente de Jacir, que foi quem fez o levantamento, acionando o policiamento de campo. Exatamente, né. Sempre um trabalho, né, incessante dos policiais que realmente prenderam esse rapaz e realmente constataram que a moto estava adulterada. Trazendo para cá, ele foi autuado por esse crime de adulteração. Maravilha. Obrigado, doutor Eduardo Sunaga. Crime que cabe fiança, né, doutor? Não, não. Ele será apresentado amanhã na audiência de custódia. Então, vai dançar na chapa quente. E, mais uma vez, a dica aí para você dar uma conferida aqui nos nossos comentários e fazer a cotação da rota proteção veicular. Dá uma chegada por lá e você não vai se arrepender. Meus veículos já estão sob o manto protetor da rota proteção veicular, que também esse manto protetor pode lhe alcançar. Abraço para todo mundo. As imagens são de Luiz Henrique, repórter Adielson Galvão.